Música Então você quer que ele entre? É Eu quero que ele entre Eu tenho que marcar a função da moto Está marcada Maria Maria O Pedro Oi Então Não quer marcar o quadro já com o Matheus também? Exatamente Bom, meu nome é Matheus Solano Fui chamado pelo Odilon para fazer o papel do João Paulo João Paulo, um personagem, assim, como todos os personagens do filme Procurando a sua liberdade, procurando a sua identidade Nesse novo Brasil que vai surgindo aí no fim da década de 70 Com esse resto de ditadura E, na verdade, também o início dessa festa Que é a novela das oito Que é promovida no Brasil A gente só O sol, praia, o debo, o carnaval E ainda dizem que a religião é o óbvio do mundo É É Isso tudo tem o personagem do João Paulo Que acaba de perder o pai Então, a primeira cena dele é na igreja, no enterro do pai E, junto com o pai, ele se vê obrigado a enterrar uma série de coisas na personalidade dele, né? Na forma dele de ver o mundo e de lidar com as pessoas, né? E também ele vai descobrir que ele precisa redescobrir o próprio país Que ele quer deixar de ser um cidadão internacional, um diplomata, né? E redescobrir as suas raízes, o Brasil e tal Você recusou o emprego na ONU Recusei Impressionante Pois é, padre Eu acho que, bom, ele não ia ficar lá muito satisfeito dessa minha decisão Mas... Quer saber? Mais do que na hora de eu sentir o corpo de mim mesmo Então... Prendemos a sua decisão? Prendemos! Prendemos de uma forma bem brasileira, né? Obrigado Saúde! Cortou! Eu acho que o roteiro é muito bacana Então, se o filme chegar à altura do que o roteiro propunha que ele fosse Eu acho que já é muito, muito bom, né? Eu espero que o Odilon vá ficando satisfeito Como ele me parece estar ficando com cada cena que ele vai filmando Uma equipe muito boa, muito afetuosa e muito simples também Porque eu acho que equipes boas e afetuosas a gente tem bastante Mas equipes com a simplicidade que eu encontrei nessa equipe Sabe? As coisas funcionam e tal, não tem muito estresse Isso realmente é raro Então, eu estou muito feliz de ter participado e triste de estar saindo agora Olha, uma equipe maravilhosa e simples O que é muito difícil Porque às vezes é todo mundo amigo, afetuoso, quer a melhor coisa Mas é uma complicação que ninguém se entende Maravilha 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 Rolo 100 Tô na festa Maravilha 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 Obrigado.